E aqui, o box de 40 anos de lançamento do primeiro disco do Ramon, estou abrindo aqui agora. Olha que maravilha, cara. Olha, estou abrindo aqui, tem que guardar, tem que guardar. E esse aqui também, esse. Esse já está aqui, olha que maravilha, olha, olha que maravilha. Minhozinho, minhozinho aqui, olha, bonito. Minhozinho bonito, olha, 180 gramas. Olha, bonitinho, bonito, olha. Beleza? Porra, meu, nós três CD. Três CD aqui, olha. Esse desenho aqui, depois eu tiro. O que mais tem aqui? Ih, eu sei mais o que tem, cara. Cintura em preto, olha. Coloco aqui, olha. Que belezura, cara. Olha, o minhozinhozinho, 180 gramas aqui, olha. Original. Olha, que beleza, cara. E os três CD. Capo aqui bem louco, olha. Aí vem as duas versões, o estéreo, o mono. Veio o disco original. E vem um monte de coisa. Aqui as versões demo. Um monte de coisa legal, hein. Opa, está muito louco. O LIVING HOME está logo na... A caminho. E", o barco, olha. Foqu SPSO com o dinheiro. Foqu Espão. E o salgov. Olho. Hoje a gente se estabece, olha.